Salve aí rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu acho que vai ser o último dia que a gente vai estar dando um rolezão de Ford Ka e vai estar trazendo o último assunto aí desses dias que eu fiquei com o carro, né? Mais pra frente a gente vai trazer mais assuntos, só que a semana terminou com esse carro, né? Gravei vários conteúdos e hoje a gente vai gravar mais um conteúdo com ele, né? E vamos tirar ele da garagem, rapaziada. Estamos aqui com a chave dele, vamos dar a primeira partida aí do dia, né? Dá a primeira partida aí do dia nele, esperar ali descontar a giro ali, subir tudo. Já pegou de primeirona. E hoje a gente vai tratar um assunto, rapaziada, que vai ser muito interessante pra vocês que vão comprar um carro desse daqui, um Ford Ka, né? Hoje a gente vai estar falando Ford Ka para o dia-a-dia, cara. Como que é o Ford Ka no dia-a-dia? Você vai gastar muito dinheiro indo trabalhar com o carro, saindo com o carro todos os dias como que será o consumo, como que será esse carro no seu dia-a-dia? O que ele vai te proporcionar? Então hoje a gente vai sair pra gravar esse vídeo, né? Um carro vlog brabo. Eu pretendo pegar outros carros, né? Inclusive o Ford Ka mais novo também pra gravar alguns carros mais novos, né? Mas isso daí é com o tempo, a gente vai realizando. E vamos tirar ele da garagem, rapaziada. Vamos tirar ele aqui da garagem. Deixa eu gravar mais o vídeo. Saindo aí com ele. Esse barulhinho que tá aí, rapaziada, é do som aqui que eu acho que tá mal conectado isso aqui, hein? Dá pra vocês, esse somzinho aqui tá dando trabalho. Saindo de boinha. O polão tá bem aqui, ó. Se é louco. Vai ter vídeo com ele também, acho que hoje eu vou sair pra gravar com ele. Então, rapaziada, eu peço pra vocês que fortaleça demais. É, rapaziada, já estamos no carro vlog de Ford Ka 2009 1.0. E hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante pra vocês que querem saber mais sobre o Ford Ka, né, mano? Pra mulherada, pra rapaziada que vai comprar um Ford Ka 2009 1.0 aí. Nossa, olha esse carro que louco. Sultinho. Top. Então hoje a gente tá trazendo um assunto aí, Ford Ka no seu dia a dia, mano. Ford Ka no dia a dia. Como que seria esse carro no dia a dia? Eu vou gastar muito com combustível. Esse carro, ele quebra muito. Como que é o conforto que ele traz? Como que é esse carro no seu dia a dia? Vai trazer bastante com... Ele vai trazer o que pra você de bom? Esse carro aqui no seu dia a dia, cara. Será que ele proporciona alguma coisa boa pra você? Então hoje a gente vai tá falando sobre esse assunto aí. Espero que vocês curtam demais. Rapaziada, na entrada do vídeo, cara, eu já peço pra você ir deixando o like. Vamos se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. E, cara, compartilha o máximo, mano. Compartilha o máximo. Rapaziada, eu peço pra vocês que revisem aí no canal se o YouTube desativou o sininho de vocês, cara. Porque muita gente não tá recebendo os vídeos novos por conta do YouTube aí que deu uns bugs há uns tempos atrás aí e desativou o sininho de muita gente. Então muita gente não tá conseguindo acompanhar os vídeos pela falta de notificação. Então eu peço pra vocês que vai lá no canal lá e veja se o sininho tá ativado. Se não tiver, assine novamente. Coloca todas lá pra receber todas as notificações pra vocês acompanhar, rapaziada. Em breve a gente vai tá trazendo uns projetos de carros mais novos aí que a gente vai tá alugando. Ainda não deu. Mas agora tem uma opção aí no canal, rapaziada, pra vocês que querem ajudar no projeto aí da gente aí no canal aí. Pra gente continuar alugando carros, pra gente alugar carros, trazer projetos novos pro canal. Agora vocês vai ter como apoiar o canal, ser um apoiador. Aí embaixo do canal aí, mano, onde vocês deixam um like, vai ter uma opção que vai tá escrito assim, valeu. E vai ter um cifrãozinho. Lá é a opção que vocês podem tá enviando aí qualquer valor pra tá contribuindo na ajuda do canal, no desenvolvimento do canal, rapaziada. Entre dois reais, cinco reais. E é totalmente seguro, cara. É direto pelo Google, direto pelo YouTube. Então não tem como você ficar desconfiando disso. É uma plataforma super segura. Demorou, rapaziada? Então eu peço pra vocês aí que fortaleça, mano. Fortaleça a gente lá. Quem puder tá enviando aí algum valor aí pro projeto. Não é obrigado. Não tô falando pra vocês que vocês é obrigado. Não. Pra quem quer ajudar nos projetos, cara. A gente tem muito projeto de alugar carros, de fazer projetos diferentes. Só que às vezes não sobra muito dinheiro, né, mano. Então dificulta bastante a gente trazer alguns projetos diferenciados. Então vocês contribuindo aí vai tá ajudando. Bora lá. Ford caro seu dia a dia. Como vai ser conforto. Rapaziada, falar pra vocês que Ford caro no dia a dia aí, ele tem um conforto muito top aí. Vocês vão gostar bastante. Por ele ser um carro bem simples, bem simplesinho. Esse daqui ele já é um modelo que ele não é completo. Ele não tem direção hidráulica. Ele não tem os vidros elétricos. Ele não tem ar-condicionado. Só que mesmo ele não tendo essas configurações, é um carro bem topzinha. Um carro pra você usar no seu dia a dia com todo conforto possível. Ele vai te trazer muitas coisas boas. Não é porque não tem direção, não tem ar-condicionado que o carro é ruim. Não. Na verdade, rapaziada. Na verdade, o volante desse carro aqui ele não é muito duro. Só que eu acho que aqui na parte da direção do carro da minha irmã, ele tá... Vamos deixar o caralho. Ele tá com problema ali na parte das buchas ali que fica na parte da direção. Que vai ter que dar uma... Fazer alguma manutenção ali, né cara? Pra tá ajeitando aí pra melhorar. Só que o volante do Ford caro ele não é duro. Depois que ele começa a andar, ele fica molinho, né? Você já vira o vídeo aí já mostrando como que é a direção dele e tal. Então pra muitos que tem dúvida aí, é só ir lá no canal lá e dar aquela olhada nos vídeos. Tá saindo bastante vídeo com o Ford caro. Desde consumo. Ah, eu tô pegando o Ford caro 1.0 2009. Eu vou usar ele direto, cara. Pra ir trabalhar, pra ir no meu rolê, pra fazer minhas coisas no meu dia a dia. Vai gastar muito. É um carro muito gasto. Não, rapaziada. Não é um carro gastão. Ele é um carro super econômico. É um carro leve, né mano? E é um carro andador, cara. Por ser levinho, ele tem um desempenho bom. Né? Não tem muito peso pra puxar. É um carro bem simplesinho. Então, ele tem um motorzinho que puxa sim, cara. Vai te ajudar bastante. Desde manutenção. É um carro que eu vou comprar. Vai me deixar na mão sempre aí. Vai quebrar na rua. Não, rapaziada. É um carro que não quebra, cara. Tá com a minha irmã já faz um tempo já. Né? Eu acho que esse carro aqui tá com a minha irmã já tinha mais de um ano, cara. Nunca deixou lá na mão por nenhum tipo de problema. Né? Agora tem as manutenção que você tem que fazer. Troca de óleo, troca de pastilha. São as manutenção. As manutenção que tem que ser feita em qualquer carro que você tenha, né mano? Manutenção aí pra você manter seu carro no dia a dia. E não sai caro também esse tipo de manutenção. É uma manutenção bem barata. As peças deles são baratas também. Então, não se preocupe aí. Você que vai tá comprando um Ford Ka já com medo aí de um carro dar BO, de parar na rua, de deixar na mão. Isso daí não vai acontecer. Se você puder pegar um Ford Ka. Nossa, carro da hora aquele ali. Se você puder pegar um Ford Ka aí com as manutenções aí. Com as configurações de ar-condicionado, direção hidráulico, vidro elétrico. Vai ser uma vantagem pra você. Bem mais conforto. Agora se você não pegar, não tiver o dinheiro aí pra tá conseguindo pegar um completão. Né? E tá pegando um simplesinho, pega também. E rapaziada, eu tenho uma informação aqui pra vocês. Se você for pegar um Ford Ka, um Ford Ka, seja ele 2009, o mesmo ano aqui da minha irmã. E você falar assim, ah, eu vou pegar um carro, um Ford Ka, mas eu quero que tenha ar-condicionado. Mas eu vou pegar o Ford Ka 1.0. Rapaziada, se você fizer isso aí, cara. Pegar um Ford Ka 1.0 com ar-condicionado. Você, mano. O carro vai ficar muito xoxo a hora que você ligar, cara. E o consumo vai aumentar bastante. Então eu não recomendo você pegar um carro 1.0 com ar-condicionado. Não. Eu não recomendo, cara. Eu recomendo que você for pegar um Ford Ka 2009 aí com ar-condicionado. Pega um 2009. Um carro 2009, ele vai te ajudar bastante. E 1.6, né? Que 1.6 é um desempenho bom. Pra... Nessa parte de ar-condicionado. Nessa parte aí, vai te ajudar muito. É um carro que não vai perder muito empenho. Agora, se você pegar um 1.0 com ar-condicionado. Vocês aí ver como que você vai sofrer mais com o desempenho do carro, cara. Ele fica bem mais fraco. Porque 1.0, cara. Ele já é um carro mais fraco, né? Aí você vai e liga o ar-condicionado. E vocês veem que quando você liga o ar-condicionado, ele dá uma queda aí no... No desempenho do carro. Mas, pra você estar andando dia a dia. Você fala assim, ah, ô louco. Eu ia pegar um carro 1.0, Ford Ka 1.0 aí. Com ar-condicionado, cara. Então, eu não vou nem pegar. Não, rapaziada. Pode pegar assim. Tipo assim, se você anda sozinha. Ou sozinho aí. Pra... Na cidade. Dentro da cidade, assim. Não tem muita preocupação com pista, rodovia, essas coisas. Pode pegar tranquilo. Aí você vai andar de boinha. É mais pra pista, né, cara. Rodovia lá que você tá viajando aí com 5 pessoas no carro. E você vai no carro 1.0 aí. Liga o ar-condicionado. Já vai perder bastante empenho do carro, né, mano? Então, eu já não recomendo isso pra vocês, né, mano? Mas, é um carro aí que vai te ajudar bastante. Não é um carro que vai te dar muita dor de cabeça. Não é um carro que é acostumado a dar dor de cabeça, entendeu? É um carro confortável. É um carro que tem um consumo bom. Então, tem tudo aí pra vocês aí. Pegar um carrinho pro seu dia a dia aí. Andar tranquilinho. Tranquilamente aí. Sem muito estresse com o carro, né? Então, vai ajudar bastante, cara. Eu tô andando bastante com esse carro. Acho que vai ser a última semana aí que a gente vai tá dando o rolezão. Cara, pretendo pegar outros carros aí pra gravar. Principalmente aí é... Jetta. O Polo TSI novo. Virtus. Cara, eu tenho um sonho de entrar num carro desse e gravar pra vocês, cara. Mas ainda as condições não deu não, rapaziada. Vou falar pra vocês. Vocês tá ligado que, mano... Tá, cara. Não dá. As coisas tá muito caro. Subiu demais. Então, é pra gente que cria conteúdo, cara. Vocês tá ligado que a gente gasta pra caramba. Porque sempre a gente tem que tá trazendo peças novas. É, upgrade. Modificação, né, mano. Colocando combustível ali pra gravar o vídeo. E, às vezes, não tem esse retorno aí do YouTube, né, mano. Às vezes, a gente não recebe o retorno que era pra receber. Então, o pessoal acha que... Ah, a gente grava pro YouTube. Tem dinheiro. Nada, rapaziada. A gente gasta mais do que a gente ganha. Entendeu? E a gente faz porque a gente gosta. Que a gente quer trazer o conteúdo, mano. Pra vocês. Pra ajudar vocês. Então, o máximo que vocês podem fazer é tá contribuindo com a gente aí, mano. Fortalecendo pra caramba aí. Apoiando. Compartilhando. Deixando os likes. Apoiar aí no canal também com essa nova plataforma aí. De tá enviando algum valor. É, a gente vai ser investido tudo no canal. Todo dinheiro que eu pego do YouTube eu invisto no canal. Trazendo peças. Trazendo upgrades. Então, mano. É um negócio aí. A gente vai retornar pra vocês mesmo o conteúdo, né, mano. E é isso aí, rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho. Compartilha o máximo. Né? Que isso aí vai fortalecer demais essa caminhada monstra nossa. E espero que ajude aí, mano. Rolêzinho de Ford Kaio. Falando alguns assuntos aí. Tratando alguns assuntos. Pra muitos que tá com dúvida. Pra muitos que tá com muita dúvida na compra desse carro, né, mano. Então tá aí umas dicas top pra vocês. Demorou? Então é isso aí. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fortaleça. Deixa muito like. Se inscreva. E rumo a 16 mil. Tamo junto.